Bom galera, agora a nossa última questão da revisão 1. Finalizando a nossa revisão 1, essa pochila você pode baixar no nosso site Thomas Resolve, no ícone Revisão 2017. Está lá para você baixar. Toda semana nós vamos ter resolução das revisões que a gente está fazendo em sala de aula. E a gente revisou vários assuntos aqui, tratamento de água, cálculo estequiométrico, soluções, pressão de vapor, geometria. Então vai ser assim, a gente vai revisar um monte de assunto aqui, tá bom? Não esquece de passar lá no nosso site e curtir o nosso canal, assinar aí o nosso canal, tá bom? Valeu? Vamos lá para a nossa questão 11. Total energia aqui. A cânfora é uma acetona que possui um odor penetrante característico. É aplicada topicamente na pele como antisséptico e anestésica, sendo um dos componentes do unguento, Vick Vaporubi. Conhece o Vick, né? Pois é. Na sequência a seguir, a cânfora sofre transformações químicas em três etapas. De acordo com essa sequência reacional, é correto classificar... Bom, olha só, minha gente. Lembra de uma coisa. Quando o carbono está ligado a hidrogênio, a ligação vale menos 1, porque o hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Quando o carbono está ligado ao oxigênio, a ligação vale mais 1, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, certo? Então, por exemplo, aqui, na primeira substância, bem aqui, ó, C, C. Aí aqui tem um C e um outro C, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer o seguinte aqui, ó, para dar uma melhorada, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui e eu vou aumentar, deixa eu aumentar esse desenho aqui, senão a gente não vai entender. Pronto, agora ficou filé. De novo, carbono ligado a hidrogênio, menos 1. Carbono ligado a oxigênio, mais 1. Menos eletronegativo, menos 1. Mais eletronegativo, mais 1. Carbono ligado a carbono, vale 0. Então, o que acontece? Eu tenho um carbono bem aqui, um carbono aqui, outro aqui. Essa ligação aqui vale 0, essa vale 0, mas essa aqui é mais 1 e essa aqui é mais 1. Então, o que acontece? Que esse carbono aqui é mais 2, porque mais 1 com mais 1 dá mais 2, certo? Tudo bem aí? Bora voltar aqui para o verdinho. Aqui o carbono está ligado a um hidrogênio, para completar as quatro ligações. Então, aqui é menos 1. Aqui ele está ligado a carbono, é 0. Aqui ele está ligado a carbono, é 0. E aqui ele está ligado ao oxigênio, é mais 1. Quanto é que dá mais 1 com menos 1? 0. Então, esse carbono vale 0. Opa! De mais 2 para 0 está ocorrendo uma redução. Redução, certo? Então, só pode ser a letra B ou a letra C, tá? Agora, acompanhe um detalhe aqui, ó. Esse composto aqui é um álcool. É um álcool de cadeia fechada. E esse composto aqui é um cicleno. Ou seja, é um alceno de cadeia fechada. Perdeu hidroxila aqui, ó. Daqui para cá, perde hidroxila. Isso se caracteriza por uma desidratação, que é eliminação de água. Então, daqui para cá, na segunda etapa, é uma eliminação de água. Só aí, a gente já conclui que é a letra C, de caloros. Mas olha aqui, ó. Bem aqui eu tenho uma dupla. Onde aqui é CH e CH. E aqui eu não tenho a dupla. É CH2 e CH2. Quer dizer, daqui para cá, ganha hidrogênio. Isso nós chamamos de hidrogenação. Que é uma reação de quê? De adição. Confirmando a letra C, de caloros. Valeu, galera? Qualquer dúvida, pode colocar aí nos nossos vídeos, que a gente vai estar procurando atender vocês. E no mais, grande abraço e até a revisão 2. Valeu, gente!